A CIDADE NO BRASIL 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 A gente já não fala mais de amor Não há desejo em nossa relação Às vezes acho que tudo acabou Talvez é hora de dizer adeus Esse nosso amor É difícil entender nossa história Eu não encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só, tá doendo em meu peito Passo a noite acordado Esperando você me ligar E você, ele aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir Sua desculpa se a coragem chega Só liguei pra dizer que acabou Me estou indo embora Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei pedir tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou dar em outra Esse nosso amor É difícil entender Nossa história Não encontro um jeito Tô sofrendo demais Fica só Tá doendo em meu peito Passo a noite acordado Esperando você me ligar E você vem aí Diz que tá tudo bem Ainda pede pra te esperar Tô cansado de ouvir Sua desculpa se a coragem chega Só liguei pra dizer que acabou Me estou indo embora Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei pedir tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Nosso amor não deu certo Olha o que aconteceu É o final da história Entre você e eu Eu tentei pedir tudo Pra não te deixar Mas você não me amou Só quis me machucar Talvez você um dia Pode se arrepender Do que a de te viveu Jamais vai esquecer Na minha memória Tudo acaba aqui Não vou mais te ligar Quando quiser voltar Eu já vou trair outra Eu já vou mais te ligar Eu já vou mais te ligar Eu já vou mais te ligar Fiz bobagem Que bobagem Em vão tentei te ferir Me perdi Te perdi Logo agora Vem na hora De deitar pra dormir Só vou sem você Aqui E aí Bate no meu peito A dor da solidão Meu coração Que chama por você Chora por você Implora por você Todo erro tem seu preço Mas eu não mereço Me julgar Porque eu já te perdoei Se eu errei Foi por te amar Mas a vida não perdoa não Me perdoa a pessoa Que não merece perdão A conclusão No coração Você não me merece não Sozinho eu não vou ficar O amor é feito O água não se acaba Muda de lugar Vou procurar Vou colocar Um novo amor no seu lugar Bate no meu peito A dor da solidão Meu coração Que chama por você Chora por você Implora por você Todo erro tem seu preço Mas eu não mereço Me julgar Porque eu já te perdoei Se eu errei Foi por te amar Mas a vida não perdoa não Que perdoa a pessoa Que não merece perdão A conclusão No coração Você não me merece não Sozinho eu não vou ficar O amor é feito O água não se acaba Muda de lugar Vou procurar Vou colocar Um novo amor no seu lugar O amor é feito O amor é feito O amor é feito Tá tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha, eu sou casado E sei que estou errado Mas você me faz bem E nós vamos além Se ela já não me acordar Com um beijo na boca Você diz que eu sou lindo E elogia minha roupa Se ela já não me amar Como antigamente Você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder parar De provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Querer não é poder parar De provocar Você tá tirando Minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você Éeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ninguém me viu aqui, atrás desse balcão Não imagina como eu vim parar aqui Me pedem doses e mais doses Eu ainda tenho que ouvir Histórias, tantas histórias Como se eu tivesse o remédio A cura e a solução Mas que triste ilusão Agora é sério Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade assim Se eu comprei o bar Só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acordei com tudo e hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta O freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas E vai bebendo E vai bebendo E se sobrar eu vendo Se eu contar o que eu passei Juro nem eu mesmo acreditei Que ela faria uma maldade Que ela faria uma maldade assim Se eu comprei o bar Só pra esquecer dela Se tá faltando pinga é por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta Quando eu abrir a porta Quando eu abrir a porta O freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas E vai bebendo E se sobrar Se eu comprei o bar Só pra esquecer dela É por causa dela Eu acabei com tudo Hoje eu nem vou abrir Vai desculpando aí Amanhã você volta É só chegar mais cedo Quando eu abrir a porta O freezer vai tá cheio A gente senta, chora as mágoas E vai bebendo E se sobrar Eu vendo Vem falar na minha cara Nunca senti o amor por mim Diz a verdade Diz a verdade Eu aguento Não quero mais me iludir Diz que me ama Mas assim que amanhece some Amar a dois ao mesmo tempo Isso não faz com homem Mas vou ficando Até conseguir te ter Só pra mim Sei que tem outro Mas não vou deixar o meu lugar No fim das contas É comigo que tu vai ficar Ele não tem que acercer Pra me derrubar Eu não joguei pra perder Aposto Aposto em todas minhas fichas Em você Sei de tudo Sei dos riscos Estou preso É como um vício Nesse jogo Minha bandida Roubou meu coração Ficar comigo É seu castigo Sei de tudo Sei dos riscos Estou preso É como um vício Nesse jogo Minha bandida Roubou meu coração Ficar comigo É seu castigo Diz que me ama Mas assim que amanhece some Amar a dois ao mesmo tempo Isso não faz com homem Mas vou ficando Até conseguir te ter Só pra mim Sei que tem outro Mas não vou deixar o meu lugar No fim das contas É comigo que tu vai ficar Ele não tem cacife Pra me derrubar Eu não joguei pra perder Aposto em todas minhas fichas Em você Sei de tudo Sei dos riscos Estou preso É como um vício Nesse jogo Minha bandida Roubou meu coração Ficar comigo É seu castigo Sei de tudo Sei dos riscos Estou preso É como um vício Nesse jogo Minha bandida Roubou meu coração Ficar comigo É seu castigo É seu castigo É seu castigo Eu já não sei mais o que faço Com meu coração Te magoei Fui errado Você tem toda a razão Por isso eu te liguei Melhor considerar Amor me dá uma chance Estou tentando mudar Me lembro que me ligava Estou com saudade Amor Te dizia sorrindo Sai daqui por favor Vê se me esquece Não liga mais pra mim Estou bebendo Estou curtindo E não estou nem aí Hoje o mundo dirá Olha eu aqui chorando Implorando o seu amor Estou bebendo Estou sofrendo Meu amor Por favor Olha pra mim Me desculpa Por tudo que fiz Até tentei esconder Abri mão do meu orgulho Dei a cara pra bater Aqui se faz Aqui se paga Estou pagando pra ver Desisti de mim Vou olhar pra mim E vamos até o fim Já não sei mais o que faz Com meu coração Te magoei Fui errado Você tem toda a razão Por isso eu te liguei Melhor considerar Amor me dá uma chance Estou tentando mudar Me lembrei que me ligava Estou com saudade Amor Te dizia sorrindo Sai daqui por favor E se me esquece Não liga mais pra mim Estou bebendo Estou curtindo E não estou nem aí Hoje o mundo dirá Olha eu aqui chorando Implorando o seu amor Estou bebendo Estou sofrendo Estou sofrendo Meu amor Por favor Olha pra mim Me desculpa Por tudo que fiz Até tentei esconder Abri mão do meu orgulho Dei a cara pra bater Aqui se faz Aqui se paga Estou pagando Estou pagando Pra ver Desistir de mim Vou olhar pra mim E vamos até o fim É fácil pra você dizer é Me usa assim sem pensar Me usa assim sem pensar Nem um pouco em mim Cadê aquele amor Que você me jurou Que era pá Sempre não tinha fim Hoje eu vi que eu fui pra você Só mais uma loucura A paixão de momento E com o tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amado e o outro nem aí Segue o seu caminho pode ir É fácil Pra você dizer é Me usa assim sem pensar Nem um pouco em mim Cadê aquele amor Que você me jurou Que era pá Sempre não tinha fim Hoje eu vi que eu fui pra você Só mais uma loucura A paixão de momento E com o tempo logo se acaba E eu que te amava Fiquei no sofrimento Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amado e o outro nem aí Segue o seu caminho pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amado e o outro nem aí Segue o seu caminho pode ir Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amado e o outro nem aí Segue o seu caminho pode ir Eu sei que vai doer em mim Eu sei que vai doer em mim Mas não dá certo um amor assim Só um amado e o outro nem aí Segue o seu caminho pode ir Ninguém precisa saber Que a gente fica escondido Tem um lance proibido Ninguém precisa saber Se cair na boca do povo Vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Tá fazendo mais de um ano Que a gente tá ficando É um lance complicado Nós somos comprometidos Eu não quero nem pensar Se essa história vazar Penso numa confusão Da minha mulher e seu marido Juro tentei acabar Mas na hora sempre volto atrás Essa mistura de medo Perigo e segredo É gostoso demais É gostoso demais Ninguém precisa saber Que a gente fica escondido Tem um lance proibido Ninguém precisa saber Se cair na boca do povo Vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Ninguém precisa saber Que a gente fica escondido Tem um lance proibido Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Se cair na boca do povo Vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Juro tentei acabar Mas na hora sempre volto atrás Essa mistura de medo Perigo e segredo É gostoso demais É gostoso demais É gostoso demais Ninguém precisa saber Que a gente fica escondido Tem um lance proibido Ninguém precisa saber Se cair na boca do povo Vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Ninguém precisa saber Que a gente fica escondido Tem um lance proibido Ninguém precisa saber Se cair na boca do povo Vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Ninguém precisa saber que a gente fica escondido Tem um lance proibido, ninguém precisa saber Se cair na boca do povo vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você Ninguém precisa saber que a gente fica escondido Tem um lance proibido, ninguém precisa saber Se cair na boca do povo vai dar rola e é roça A casa cai pra mim e você A casa cai pra mim e você Entre ele e eu, o que aconteceu Não importa, eu só não quero essa disputa Se não me esqueceu, se ainda sou eu O amor da sua vida, então me escuta Toda vez que te vejo com ele Você fingir que não me vê Será que lá no fundo, na verdade Ele nunca te fez me esquecer Então vem e me diz logo a verdade De uma vez vamos resolver Decide me atender, não tem coragem Me liga, então vou te dizer Que eu ainda amo você Que eu ainda amo você Porra, me liga Não me deixe fora assim da sua vida Ouça, me diga Se você também não ficou dividida Entre ele e eu, o que aconteceu Não importa, eu só não quero essa disputa Se não me esqueceu, se ainda sou eu O amor da sua vida, então me escuta Toda vez que te vejo com ele Você fingir que não me vê Será que lá no fundo, na verdade Ele nunca te fez me esquecer Então vem e me diz logo a verdade Então vem e me diz logo a verdade De uma vez vamos resolver Se de me atender não tem coragem Me liga que eu vou te dizer Que eu ainda amo você Que eu ainda amo você Porra, me liga Porra, me liga Não me deixe fora assim da sua vida Ouça, me diga Se você também não ficou dividida Se você também não ficou dividida Porra, me liga Não me deixe fora assim da sua vida Ouça, me diga Se você também não ficou dividida Se você também não ficou dividida Se você também não ficou dividida Hoje vou tomar uma atitude Para de usar desculpas Encarar a verdade É a última noite Que saiu pra beber Vou parar de sofrer Volta pra realidade A minha vida desandou De um jeito gasto todo A minha grana na mesa de um bar O meu patrão tá me olhando Torto, tá quase me dando as contas Vou chamar ele pra conversar Oh, patrão Desculpa as pontas Chegando, atrasando Mais uma vez estou embriagado Virei a noite afogando as malas Oh, patrão Juro que hoje essa fase acaba E se eu chegar de novo nesse estado Pode me permitir por justa causa Oh, patrão Desculpa as pontas Chegando atrasado Mais uma vez estou embriagado Virei a noite afogando as malas Oh, patrão Juro que hoje essa fase acaba E se eu chegar de novo nesse estado Pode me demitir por justa causa Hoje vou tomar uma atitude para te usar desculpas Encarar a verdade É a última noite que saio pra beber Vou parar de sofrer Voltar pra realidade A minha vida desandou de um jeito Gasto toda a minha grana na mesa de um bar O meu patrão tá me olhando torto Tá quase me dando as contas Vou chamar ele pra conversar Oh, patrão Desculpa as pontas Desculpa as pontas Desculpa as pontas Chegando atrasado Mais uma vez estou embriagado Virei a noite afogando as mágoas Oh, patrão Juro que hoje essa fase acaba E se eu chegar de novo nesse estado Pode me permitir por justa causa Oh patrão, desculpa por ter chegado atrasando Mais uma vez estou embriagando Virei a noite afogando as mágoas Oh patrão, juro que hoje essa fase acaba E se eu chegar de novo nesse estando Pode me demitir por justa causa Pode me demitir por justa causa Pode me demitir por justa causa Me diz pra mim o que você quer comigo Já não quero mais sofrer Esse amor Ainda há um pouco de você No meu coração Assim fica difícil tirar você de mim Nossa aproximação me deixou tão ruim Vamos dar um tempo pra nós A nossa relação Não Agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro esconder Eu e você nunca mais Não 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 quero mais Não 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 volto atrás Você Só me fez sofrer Me Me machucou demais Me machucou demais Agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais Eu amei demais E quando a saudade bater E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Deixa minha vida como está Tô tentando me recuperar Eu amei demais Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Seu coração bate por outro Que sou eu E sei que o nosso amor Ainda não morreu Já sofri bastante Longe de você E também sei que sente o mesmo Então fala logo de uma vez Pra que dizer sim Ele vem comigo Quero te amar Se não é dele o teu sorriso Então pra que casar Já sofri bastante Longe de você E também sei que E também sei que sente o mesmo Então fala logo de uma vez Pra que dizer sim Esquece ele Vem comigo Quero te amar Se não é dele o teu sorriso Então pra que casar Esquece ele Vem comigo Quero te amar Se não é dele o teu sorriso Então pra que casar Então pra que casar Se não é dele o teu sorriso 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 O que é isso?